Eu sou um cara legal e levo essa minha vida simples e musical Bem simplesinha, com um sobradinho, com um quintal dos quartos, sala e cozinha Não ligo pra luxo, mas não rejeito também E todas as pessoas que eu respeito me respeitam e me tratam bem Detesto violência contra minorias em geral, adoro festa, cerveja, futebol e carnaval Eu sou um cara bacana e gosto de ficar com minha família nos fins de semana E quero, eu quero um brinde, celebrar a vida em todo o que ela me deu Que está cantando aqui para vocês, casado, contente e sempre com disposição Dedico essa canção a minha esposa, meus parentes, meus amigos e aos filhos que virão Deus queira aos filhos que virão Queira Deus aos filhos que virão Deus queira e aos lindos dias que virão Eu sou um cara legal e levo essa minha vida simples e musical Bem simplesinha, com um sobradinho, com um quintal dos quartos, sala e cozinha Não ligo pra luxo, mas não rejeito também E todas as pessoas que eu respeito me respeitam e me tratam bem Detesto violência contra minorias em geral, adoro festa, cerveja, futebol e carnaval Que banal, mas não faz mal Não faz mal Que eu sou um cara bacana e gosto de ficar com minha família nos fins de semana E quero encher um brinde, celebrar a vida e o dom que ela me deu de estar cantando aqui para vocês Casado, contente e sempre com disposição Dedico essa canção a minha esposa, meus parentes, meus amigos e aos filhos que virão Deus queira e aos lindos dias que virão Eu sou um cara, eu sou um cara legal Ai, 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 ai Sou cara, sou cara legal Sou cara, sou cara legal Sou cara, sou cara legal